Olha, esse fato aconteceu por volta das 22 horas, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada até o bairro Bela Vista em um hotel da cidade, para averiguar uma situação de drogas e quando a guarnição chegou ao local, foi recebido pela recepção do hotel e os policiais informaram essa situação. Então foi feita uma revista em determinado apartamento desse hotel e foi encontrado com um cidadão, aí uma certa quantia de material entorpecente e então por conta dessa situação o cidadão foi levado para a unidade da Polícia Civil aqui no bairro da Liberdade. Com eles foram encontrados 28 papelotes de material entorpecente similar a crack, uma porção pequena sem embalagem pesando aproximadamente 27 gramas no total, um papelote de material similar a cocaína pesando aproximadamente 2 gramas e dois aparelhos celulares. Ainda com esse cidadão, uma mulher também foi apresentada na unidade da Polícia Civil. Eles foram levados para a delegacia, eles foram movidos e foi feito um TCO, mas como a quantidade que estava com ele era correspondente, não correspondia na verdade a uma quantidade bem superior àquilo que diz a legislação com relação à droga, então foi feito um TCO apenas como usuário e em seguida eles foram postos em liberdade.